E a partir de segunda-feira, boletos atrasados vão poder ser pagos em qualquer agência bancária. Isso deve ajudar a evitar fraudes. Antes, algumas contas atrasadas só podiam ser pagas em alguns bancos. Mas a partir desta segunda-feira, isso vai mudar. É que qualquer agência bancária vai poder receber os pagamentos desses boletos. Isso é uma cooperação técnica, onde se foi criada uma nova plataforma justamente apropriada só para isso, que é para pagamento de boleto bancário. E cabe ao consumidor aí, quando não puder quitar a sua dívida no prazo correto, pagar em qualquer rede bancária. A boa notícia agradou os consumidores. Vai facilitar um pouco a vida da gente. Vai facilitar pelo fato de... Eu posso estar no centro, lá no centro tem uma agência. Aqui também tem uma. Vai ser mais fácil, né? Vai ser, com certeza. Os boletos que vão ser aceitos em qualquer banco depois do vencimento, precisam ser acima dos R$ 50. A partir de dezembro, a mudança vai ser estendida para contas de qualquer valor. Está terminando a questão das atualizações. E eu creio que a partir de dezembro, se tudo der certo, o cidadão vai ser comunicado. Então aí é para qualquer valor. Um sistema foi criado para receber esses pagamentos depois das datas de vencimento. O programa vai evitar pagamentos duplos e identificar o CPF do pagador para evitar fraudes. Bom, e uma audiência pública foi realizada hoje à tarde para discutir o currículo no Brasil. A ideia é melhorar a educação, principalmente nas escolas públicas. A audiência foi no auditório da reitoria da UEA, com participação de professores, secretários e sociedade em geral. Em pauta, o texto da Base Nacional Comum Curricular. A maior preocupação nesse momento é garantir que o documento que saia, saia com qualidade, ligado com aquilo que o professor quer e num prazo razoável, porque nós temos um trabalho de implementação muito grande a ser feito. A Base Nacional vai impactar no livro didático, na formação de professores e em outros tantos processos que são importantes para as redes estaduais e redes municipais. Vera Lúcia participou da divulgação dessa nova estrutura da educação nacional aqui no Amazonas, levando o texto até aos professores aqui do Estado para que eles pudessem sugerir mudanças. Pode ser que não esteja tudo aquilo que o professor acredite precisa estar, mas tem a participação dele, tem o olhar do professor, tem a mão dele na escrita da base também. A ideia do governo é que o texto da Base Comum Curricular do Ensino Infantil e Fundamental seja homologado até novembro. Já em relação ao texto do ensino médio, a previsão é de que ele seja encaminhado ao Conselho Nacional de Educação até o final deste ano. O CME, Conselho Nacional de Educação, é o órgão normativo ligado ao MEC. Outras audiências públicas serão realizadas pelo país nos próximos dias. E a gente fala de esporte agora, depois de 11 horas nadando no mar Mediterrâneo, o amazonense Vitor Gadelha se consagrou campeão na categoria individual da maratona aquática del Golfo Capri, na Itália. A linha de chegada parecia inalcançável. Tá conseguindo ver a pedra daí? Aqui na reta o morrinho lá, ó. A última lá? Não, não. Pra direita aqui pra caramba, o morrinho mais próximo. Em meio às fortes ondas do mar Mediterrâneo, o atleta de 20 anos completou a prova em 11 horas e conquistou o título. Pra mim é uma grande honra estar podendo representar não só o Amazonas, como também o Brasil em provas internacionais agora. Então, fico muito feliz de poder ter um bom resultado nessas provas e acredito que ainda vem bastante por aí. Vitor foi o primeiro e único atleta amazonense a participar da maratona del Golfo Capri em Nápoles, na Itália. Mas apesar da vitória, para o pai dele falta incentivo à modalidade aqui no estado. Nós temos poucas provas em Manaus. Então, e as poucas provas, ela praticamente é praticada pelos atletas de triatlo em si. E como nós moramos longe, toda a logística é mais difícil, a gente acaba não tendo um público tão grande. Mas a gente está em ordem crescente, desde 2013 a gente já vem organizando provas aí. Durante o percurso de 36 quilômetros, o vento foi um dos maiores desafios. O vento que eles pegaram no final era uma coisa que, pela previsão do tempo, não iria existir. E de repente, os cinco, seis quilômetros últimos que faltavam, que levariam uma hora, levaram três horas para ser realizados. É, mas a ventania não foi o suficiente para impedir a vitória do nadador. Hoje, o jovem atleta que participou de várias competições nacionais já pensa nos próximos passos. O próximo desafio é daqui a três meses na Maratona Aquática do 14 Bis. Na última edição, o Vitor não conseguiu completar a prova porque teve problemas com a temperatura da água. Mas a experiência e a dedicação prometem mudar esse quadro. Ano passado, eu tive hipotermia praticamente no final da prova. Faltando mais ou menos uma hora, eu tive que desistir. Então, esse ano já estou muito mais preparado, tanto fisicamente quanto psicologicamente. A gente trabalhou os dois lados agora para essa prova. Então, estou 100%. Acredito que vai vir um bom resultado também. E é dentro dessa piscina que Vitor se prepara para fazer o que mais gosta. E quem sabe, conquistar mais troféus como esse. Parabéns. Olha, o Jornal em Tempo volta amanhã, 10 para as 6 da tarde, no sábado, com a apresentação da Mariana Rocha. Uma ótima noite para você. Tchau. Tchau. Tchau.